Vinícius, você está voltando de lesão, já voltou no domingo, está pronto para essa decisão contra o FC Cascavel? Estou pronto, domingo eu já tive um pouco de tempo no decorrer do jogo, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está focado, a gente está concentrado e tenho certeza que se a gente fizer o nosso melhor, a gente vai conseguir um resultado positivo. A Copa do Brasil é diferente do estadual, é um jogo de mata, porque é um jogo que decide a vaga, tem muita importância porque é um valor alto, como é que você vê isso, como é que você está sentindo isso no grupo? O grupo vem trabalhando bastante, a gente está bastante focado, a gente sabe que tem que ter muita concentração, porque é um jogo que não pode ter erros, então a nossa equipe está bastante concentrada e eu tenho certeza que o que a gente vem treinando, a gente vem colocar na quinta-feira. Você vinha num ritmo bom até sofrer essa lesão, agora para recuperar vai demandar um pouquinho mais de tempo para atingir o nível que você estava? É, ainda eu sinto um pouco a falta de ritmo de jogo, mas eu estou adquirindo isso no decorrer dos treinos e eu tenho certeza que o mais breve você vai voltar na minha melhor forma. Como é que você está sentindo esse novo momento do Havaí aí, já classificado para outra fase de mata-mata, agora a Copa do Brasil, você vê que o clube tem possibilidade de alcançar seus objetivos aí, né? Sem dúvida, nossa equipe, como eu disse, vem trabalhando muito, a gente sabe que ainda está cometendo alguns erros, a gente tem que minimizar isso, mas é um grupo muito bom, um grupo muito unido e eu tenho certeza que a gente vai conquistar nossos objetivos no decorrer da temporada. Já está adaptado a Florianópolis, a cidade, ao clube? Sim, muito adaptado, a cidade é maravilhosa, o clube então nem se fala, então eu estou muito feliz de estar aqui no Havaí, espero poder sempre dar meu melhor. Feliz com a volta do Valdívia aí, um jogador que você tem uma boa afinidade, hein? Com certeza, além de ser um grande jogador, é um amigo que eu tenho, então eu estou muito feliz com a renovação dele e eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente muito. O que é que a gente pode falar desse FC Cascavel, Copa do Brasil, você jogou lá contra o Palmas, enfim, esse confronto novo? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, a comissão técnica vem passando o time deles para a gente e a gente sabe que é um jogo muito difícil, onde não pode ter erros porque é um jogo só, então a gente tem que estar bastante concentrado para conseguir o resultado.